Vocês estão prontos, meus consagradosinhas consagradas? Pois é, finalmente o tão temendo dia chegou. Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje é dia de ter medo, é dia de teorizar. E especialmente, é dia de cagar nas calças. Então já prepara a sua fralda aí porque tu vai precisar, viu? Hoje eu estou trazendo pra vocês o segundo episódio aqui da série You Are Not Alone de Friday Night Funk. Pois é, você achou que esse dia não ia chegar? Achou errado, otário. Eu confesso pra vocês que até eu mesmo não achei que esse dia ia chegar. Até porque o criador dessa série, cujo nome é Gemid Bonny, acabou demorando muito pra postar esse próximo episódio. Só que, por ironia do destino, meus queridos e minhas queridas, eu acabei me deparando aqui no YouTube aleatoriamente com uma série derivada dessa série que a gente vai ver aqui hoje. Basicamente, essa série tem exatamente a mesma pegada do You Are Not Alone, só que desta vez se tratando de mods, tá? Ou seja, do mod do White, do mod da Sky e também do mod do Rex, tá? São os três que saíram até o presente momento. Isso aqui foi criado por um indivíduo chamado Vi Riot Gamer, tá? Que já deixou bem claro que isso aqui se trata de uma parada que foi inspirada na série original, tá? Então você pode aí considerar como se fosse uma série paralela, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos assistir esses vídeos aqui e vamos teorizar juntos, porque eu estou muito empolgado pra ver o que vai acontecer ainda nessa tão misteriosa e bizarra série. Antes disso, já deixa o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer aí o trampo que a gente faz nesse canal e também pra ajudar com o crescimento dele, tá? Porque afinal de contas são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk, tá? Então deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Dito isso, senhoras e senhores, eu estou bem apavorado aqui, então sem mais delongas, vamos partir direto pra essa misteriosa e bizarra série. Bom, como de costume, vamos assistir pelo menos uma vez aqui a parada antes da gente pausar e analisar tudo, tá? Basicamente, essa aqui é a semana 5, tá? E dá pra ver que a gente já está na temática do shopping, só que não tem Papai Noel, não tem Papai e Mamãe, não tem namorada natalina e não tem ninguém no shopping, só tem a gente. E aquele ícone bizarro dos olhos ali embaixo, né? Ai, caralho! Nossa! Olha... O... 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 Do jogo do pico? Cara, é do nada, velho Até o Papai Noel tá chorando, não sabe nem o que tá fazendo aí Meu Deus, velho O chão tá diferente, é uma impressão minha Parece que o cenário tá aparecendo aos poucos, tá ligado? Tá, o que tá acontecendo? Nossa senhora, velho Olha o Lemon Demon ali atrás E tem alguém ali no fundo também, ó It's time Parece um som de aparelho de hospital ainda, tá ligado? Parece muito, velho Olha o pico ali em cima, velho Todo estourcido, cara, vocês viram? Lá no canto? Nossa Ô, ô, ô Não brinca comigo que meu volume tá alto, filha da puta Não mexe esse louco comigo que meu volume tá Calma Tá, vermelho e azul Pra mim me remete a viatura, isso Tá ligado? É um remix Para de fazer Big Boxing Meu namorado, você tá morrendo? Tá Tem aquele olho bizarro ali do Bob no fundo Olhando pra gente Ah Tá, piscou alguma coisa que a gente vai ver depois Piscou outra coisa ali embaixo Caralho Ô, isso tá me deixando muito desconfortável Eu tô vendo quadrado em volta do olho, tá ligado? Se não queria falar nada não, mas eu tô vendo quadrado em volta do olho Nossa Senhora Que isso? Que porra é essa, velho? Parece um castelo Chinês Ah, mano Eu não gosto de frase invertida Me lembra a Xuxa, mano Eu não gosto de lembrar da Eu tô ficando arrepiado Eu não tô nem zoando, velho Eu tô ficando arrepiado Eu não sei se eu tô Eu não sei se eu tô afim de analisar isso não, tá ligado? Eu tô um pouquinho em choque, velho Talvez eu esteja um pouquinho em choque disso aqui, velho Meu Deus Caralho, velho Irmão Esse bagulho tá ficando cada vez pior, tá ligado? Bom Vamos dar uma analisada disso aqui com calma, tá? E vamos ver o que a gente pode tirar dessa parada, velho Bom, galera Retomando aqui o vídeo pra gente dar aquela analisada boa, tá ligado? Eu vou pausar a parada aqui Pra gente poder dar uma olhada nos capítulos aqui embaixo, tá ligado? Tá, o primeiro se chama Cocoa Certo? Que no caso é o nome da música mesmo Que aparentemente tá normal, né? Mostra o namorado cantando num shopping Com aqueles olhos ali embaixo Batalhando com absolutamente nada Aqui por um segundo pisca essa imagem aqui Do Alemão Demon ali no fundo E depois some de novo, tá ligado? Aí aqui O segundo capítulo, no caso Ele se chama Remember Que seria se lembre, tá ligado? Provavelmente é meio que Um sinal do namorado Tá tentando se lembrar Do que aconteceu Tá ligado? Aquela teoria de que ele tá em coma Volta, na minha opinião Pelo menos, mais forte aqui Saca? Então talvez seja o subconsciente dele Tentando lembrar do que aconteceu Saca? E talvez seja por isso Que os personagens voltam aqui Por um momento, tá ligado? E eu achei bizarro Que depois eu vou lhe dar umas piscadas Aqui, ó Quando começa a tocar essa outra música De fundo Vocês percebem que intercala Com outra música aqui, velho O nome do capítulo aqui Fica Announcement Que seria anúncio, tá ligado? Isso aqui realmente parece Tipo, aparelho de Tipo, de batimento cardíaco De hospital, tá ligado? Então, tipo É como se os personagens Estivessem desaparecendo A cada batimento que desce aqui Saca? O Lemon Demon ali no fundo Uma versão hiper bizarra Tri-mega Tipo, realista, tá ligado? E ali no fundo tem umas frases Que eu não tô conseguindo ver Tipo, acho que o que tá escrito É ele Alguma coisa aqui Tipo, do lado esquerdo Eu não consigo ler exatamente, tá ligado? Eu achei bem bizarro na real Ali em cima, ó Se você ver ali em cima Onde tá escrito aqui, ó Friday Night Funk Dá pra ver o pico ali, tá ligado? Todo estourado, mano Não aperta Não aperta Não faz as merda, cara Pelo amor de Deus Tô fazendo bosta aqui Porque eu tô um pouquinho em choque ainda, tá ligado? Tá, eu vou colocar um pouco Mais pra frente Announcement, tá Nada de mais aqui Aqui, ó Acidente Ah, então isso aqui não é viatura Isso aqui não é viatura Isso aqui é ambulância, velho É ambulância besta isso aqui, ó Acidente Isso aqui, então provavelmente deve ser ele Se lembrando do acidente que aconteceu E por fim aqui, ele Quem que seria ele? Mano, eu odeio Os bugs invertidos Você me deixa arrepiado Eu não gosto de coisa invertida, tá ligado? Mas dá pra ver aqui um quadro de um homem Tá ligado? E do nada, no final Pisca um olho, assim Aquele olho aparece Tipo, na cara do homem Tá ligado? Será que ele foi, tipo O responsável por essa putaria toda? Olha esse frame Que bizarro, mano Agora, quem que esse cara é? Eu não faço a menor ideia Talvez a pessoa que causou o acidente? Não sei Ou... Talvez uma brisa Acho que ele cheirou muito Pó de borracha esse boyfriend, velho Mas aqui, ó Claramente são as ambulâncias, né? Chegando no local Talvez tentando salvar o namorado, né? Do acidente que ocorreu, né? E ali dá pra ver o olho ali atrás, tá ligado? Essas partes aqui São as partes que piscam as frases, né? Então eu vou tentar pausar bem no momento Aqui, ó No caso aqui, piscou a primeira Tá? Aqui, ó Ah, isso aqui não é uma frase, né? Isso aqui é um código, velho Isso aqui é um puta de um código Parece um link do YouTube isso aqui Tá ligado? Mano, eu não faço ideia do que significa isso aqui Saca? Ah, R, Up, 48 O, C, H, J Eu não sei, mano Parece que alguém caiu de bunda no teclado, tá ligado? Mas com certeza significa alguma coisa, né? Isso aqui não foi julgado aqui à toa por um frame, sabe? Ah, bom Olha, ele continua observando a gente, tá ligado? E toca mais uma frase aqui embaixo, tá ligado? Aparece mais uma parada aqui Aqui, ó Mais um código bizarro, tá ligado? Isso aqui eu vou deixar pra vocês decifrarem Vamos trabalhar juntos nessa, tá ligado? Se vocês tiverem alguma ideia do que significa Fiquem à vontade pra falar Porque eu não faço a menor ideia É do nada Aparece os outros olhos aqui, tá ligado? Isso é muito Ó, é essa merda que eu não entendi Absolutamente nada, tá ligado? Não, pera Pera aí, calma aí Calma aí Eu entendi o que tem nessa imagem Caralho, irmão Isso aqui é o palco Da primeira semana Do Friday Night Funk Tem o palco, né? As cortinas estão rasgadas, aparentemente, né? Ali embaixo, laranja É o palco E tem um limão gigante no meio do palco Remetendo ao Lemon Demon, velho Ali embaixo, acho que seria a plateia Mas não tem plateia, né? Talvez um monte de pó Não sei E eu acho que é só o chão Tá ligado? E os olhos que tudo vê ali atrás no palco E o Lemon Demon só observando os olhos Tá ligado? E toca mais alguma imagem Aqui, ó Esse aqui é só o palco Tá ligado? Aí do nada aparece essa porra aqui, velho Mano Muito bizarro Muito creepy Essa desgraça, velho Muito bizarro, velho Tá ligado? Cara Nossa, velho Isso aqui tá ficando cada vez mais desconfortável Tá ligado? Mas como eu falei pra vocês Esse aqui foi o único vídeo Até o presente momento Que o criador da série soltou Então Vamos dar uma olhada Na série paralela Que no caso Trazem alguns mods aqui E vamos dar uma analisada Pra ver se a gente consegue tirar Alguma coisa diferente Tá ligado? Então Bora lá Oh, que saudade Dessa burma maldita, né? Pois bem, galera Semana do White aqui Tá? Vamos assistir o vídeo normalmente Pela primeira vez aqui Nunca assisti, tá ligado? Novamente Tô vendo as cegas com vocês Então Vamos dar uma olhada E depois a gente volta pra analisar Começa normal aqui Na primeira semana Alguém tirou o fio da bomba, velho Caralho O White ali embaixo Arregaçado pela metade, velho Puto, começou a aparecer os olhos Na parede, velho E já tem frase piscando na tela E o White tá todo arregaçado Estourado na calçada, mano Puta merda, White Por que você ficou? Você deveria ter Tá, apareceu alguma frase ali Que a gente vai ter que ler depois Mas é Dá pra ver que a música Já ficou mais ecoada, né? O White já nem tá mais cantando com ele Só tá, tipo, observando Outra frase piscou Essa low fight aqui Fica melhor ainda desse jeito, tá ligado? Versão .ez Tá, tá bem desconfortável Bem desconfortável mesmo Pra dizer o mínimo, tá ligado? Por favor, não canta Calma, piscou mais uma Se ele cantar, eu sei que vai dar merda Ele vai explodir essa bosta Nossa Tá, ele só peidou Ele tava com gases Caralho Nossa, botaram aquelas dentaduras De doce no leão Meu Deus do céu Sumiu 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 Caralho É, sumiu a bomba Oi? Eu acho que ele explodiu, na real Porque só tava, tipo, um monte de 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 Pintura preta na parede Tudo estourado, literalmente Tudo estourado na calçada Agora esse termo virou realidade, gente Caralho, mano Mano, eu já tirei muita coisa Nesse último trecho que apareceu Mas depois eu falo pra vocês, velho Caralho Que bagulho Bizarro Bizarro, mano Tem muita frase aparecendo Do nada, tá ligado? Caraca Cês viram essa merda aqui? Cês viram essa porra, mano? Caralho Apareceu por menos de um frame Esse pá, velho Vamos analisar isso aqui Porque eu tenho muita coisa pra ver Aqui nesse vídeo Bom, tá aqui novamente, galera Novamente eu vou pausar o vídeo aqui Pra gente ver os capítulos No caso, os nomes, né? Que eles são bem interessantes Esse aqui é Low F1 GGH, né? Que seria, tipo, Low Fight Esse aqui é um monte de coisa aleatória FSDG, tá ligado? F... V... V... F... E o último é Destruction Seria Destruição, tá ligado? E esse aqui seria It It é a coisa? It o quê? Tá ligado? Ó, mano Apareceu um bagulho Bem aqui no finalzinho, tá ligado? Eu vou pausando que nem um doente Aqui, ó Era um Lemon Demon Ele surgiu aqui do meio das cinzas Da bomba, tá ligado? Era... Foi isso que eu mais fiquei curioso pra ver, tá ligado? Mas vamos ver o restante aqui Porque nem muita coisa que a gente pode ver Saca? E... Inclusive Não tem a... Eu não consigo... Nossa Senhora O que que tá... O que que tá acontecendo aqui? Eu tô cagando tudo aqui o bagulho, velho Tá, ok Aqui a bomba já... É o ponto e vírgula Qual que eu vou pra frente e pra trás Tipo, mega devagar Eu não sei, foda-se, tá ligado? Vamos no mouse mesmo Eu sei que tem um botão que você aperta Que você vai tipo um frame pra frente Um pra trás Ó Não escute isso Não é a sua culpa Isso aqui parece uma televisão Ou uma tela, tá ligado? Eu remeti direto ao Rex Que ele vai aparecer em outro vídeo aqui Que a gente já vai ver Mas enfim Vamos ver com calma isso aqui Se aparece... Aqui, ó Piscou mais uma frase aqui Vamos ver o que tá escrito Vamos ver Todos eles culpam você Tá, então obviamente Isso aqui é remetendo ao fato do namorado Pelo que entendi disso aqui O namorado matou a namorada No acidente de carro Tá ligado? Todos eles culpam você É meio que o sentimento de culpa dele Se proliferando nesse olho Tá ligado? Bem creepy, velho Bem creepy Bem pesado, na real, velho Vamos lá Por que você ficou? Você deveria ter saído Como eu te disse pra fazer Porque no caso do mod do White Mesmo ele fala pro boyfriend sair Então isso remete ao mod original, né? Caralho, irmão Vamos ver se vai piscar mais algo Eu sei que vai piscar, na real Tá, piscou Piscou aqui Eu só tava esperando pra ver um momento Opa Dá pra... Putz, 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 putz Putz, tá fazendo beatboxing de novo, velho Zói maldito Ok Apareceu mais olhos ali na parede, né? Eu achei que era só impressão minha Mas acho que apareceu mesmo Ok Ele vai dar o peido agora Se prepara Se prepara que o peido vai ser... Peraí, peraí Mais uma frase Mardito Não lembrava dessa Eu li uva passa embaixo Uva Ah lá, tá vendo? Uva Sokovia only Parece aqueles jogos .z ruim Que eu jogo Tá ligado? Mais uma frase Mas eu acho que era só aleatoriedade também Então vamos equipar Tá Ele explode de novo Dei um sustinho aqui Porque tá meio alto Ó, o Lemon Demon aparece com os dentes de Fini Aparece uma frase Que eu não consigo entender Sokovia only Holy shit, man Aí, tipo, aparece a cabeça da namorada Sem expressão nenhuma Um barulho de carro batendo O carro bate Aparece uma frase Embaixo da cabeça da namorada Aqui, vamos ver o que que tá falando aqui, né? Parece até em rosa Ah, é um monte de palavra aleatória Que eu não entendi Tá ligado também Aí, ó Se alguém quiser, tipo Tentar traduzir isso aqui Mas parece que é só um monte de palavra aleatória, velho Caralho E aí aparece o namorado chorando, né? Claramente de culpa, né? Porque Provavelmente foi ele que causou o acidente Todo mundo culpa ele, né? Então É isso Isso aí é o sentimento de culpa dele Se alastrando, velho Isso é bem creepy E o som Olha o som, velho Olha o som Que desconfortável, mano E aqui é só ele cantando Na frente da explosão mesmo Se eu não... Opa, não O caralho Piscou mais um bagulho aqui Why? Why? Por quê? Tá perguntando por quê? Por que o quê, desgraça? Por que o quê, mano? Por que você alugou aquele carro No sábado passado, velho? Por que o quê? Pera aí Por que você não salvou ela? Por que você não salvou ela? Tá escrito Consegui pegar o frame aqui Por que você não salvou ela? Caralho E um monte... Eu já vi que era um monte de aleatoriedade Então não vou nem pausar aqui Caralho, mano Opa O que que falou aqui? O que que falou aqui? Pera aí Não falou nada? Aqui, ó Falou sim, pô Mano Tá passando muito rápido Tá ligado? Você poderia ter parado ela Parado como, mano? O que que eu fiz, velho? Só merda, né? Só dos bebop da vida Caraca Pera Ele está chegando Ele está chegando Provavelmente o Lemon Demon, né? Claramente o Lemon Demon, velho Que ele chega, no caso, aqui no final do vídeo Cara, bizarro Esse aqui Esse aqui Cara, esse aqui eu achei tão creepy quanto os originais, tá ligado? Se esse aqui fosse solto como original Eu botaria fé fácil Ele... Peraí Falou outra frase ali Ele está o quê? Ele está o quê? Ele chegou, tá ligado? É, está falando que ele chegou Está falando que ele chegou Olha lá, ele chegou, tá ligado? E aí aparece o Lemon Demon aparecendo ali no último frame de vídeo, tá ligado? Aqui, ó Ele chega no último frame, irmão Nossa, me deixa até meio arrepiadinho, tá ligado? De novo, mano Tá, gente Esse foi o primeiro O bagulho já está bem sano Bem bizarro Vamos ver o segundo, então E vamos ver o que vai acontecendo nessa bagaça, velho Ai, ai Saudade desse PCzinho maldito Muito bom Vamos ver, então, a semana do Rex Vamos ver o que vai acontecer O que ele vai ter a ver com essa história, né? E depois a gente vai parar pra analisar as paradas, velho As músicas do Rex são muito boas O Rex é um puta personagem foda, tá ligado? Muito saudade dele Talvez aqui eu não sinta tanta saudade, né? Mas, enfim Vamos dar uma olhada Muito louco, velho Ai! Caramba, já? Já bu... Tá Ele quebrou O Rex tá quebrado E tem um olho ali embaixo Se vocês olharem no ícone Tem uns olhinhos ali Caralho Nossa, não sai música Porque ele tá morto, velho Todo mundo só morre, velho Tipo um mexilhão feio isso aqui Total, mano Só que pior, velho É... É... E o cenário sumiu Totalmente, velho O cenário fora da quadra sumiu Caralho, irmão Que mórbido, tá ligado? É um bagulho tão simples Mas, tipo, eu acho muito... Muito desconfortável, mano Ó, parece uns batimentos cardíacos, ó Parece coração batendo É coração batendo essa porra, velho O que é que tem as batidas de coração, irmão? É mix.ez, tá ligado Tá, piscou alguma coisa na tela Mano, sai daí Esse PC quebrou, irmão Vai embora daí, mano Vai pra casa Apareceu alguma coisa na tela? Apareceu alguma coisa nessa tela preta Eu não tô ficando louco? Caralho Olho do cacete, velho Bob, maldito Caraca, irmão Ah, mas que não tá nada mal Não vou mentir, não, velho Ai, cara Nossa Tem umas crianças, velho No fundo Caralho Ele se quebrou, mano Parece meu PC, velho Meu PC, literalmente Ele pega o martelo e bate assim nele, velho Qualzinho Ok Ok Olha o mouse mexendo, velho Que creepy, velho O mouse mexeu ali pra baixo Agora sumiu o mouse O cara viu que tava na tela e tirou Ai Corno do caralho Corno do cacete Por que tudo Todo dia Todo dia Todo dia esse jamescar, velho Todo dia, mano Mas que cacete, velho Vamos analisar essa bagaça, velho Bom, começando aqui o vídeo mais uma vez Pausando aqui, como de costume, né Vamos olhar os nomes dos capítulos Esse aqui acho que foi um pouco mais simples Digamos assim, tá ligado O primeiro é Dunk, né Seria basicamente o nome de uma das músicas, né Esse aqui Um monte de baralho de letra Esse aqui é F4, 5, 6 E o último é Error Tá ligado Ah, inclusive Eu descobri aqui, ó O ponto e a vírgula Aqui, ó Se você apertar o ponto Ele vai pra trás E se você apertar a vírgula Ele vai pra frente Ou seja Vai dar pra gente analisar Frame a frame Sem problema nenhum Tá ligado Eu aprendi aqui, gente Aprendi Mas vamos lá Vamos passar um pouquinho o começo Porque o começo não tem nada demais Só na hora que ele muda Não sei se tem alguma coisa Tá Vamos dar uma olhada aqui Teve alguma coisa que a gente perdeu Caralho Olha esse frame, meu irmão Que louco, velho Ó, as batidas de coração Obviamente O que que apareceu aqui? Isso aqui parece em francês Na real, né Parece em francês isso aqui, velho Volta, volta, volta Paz Optima É, não sei se é francês Tá ligado? Acho que não Tô viajando aqui Vamos lá Toda vez que pisca a tela Aparecer alguma coisa Eu pauso, ó Batimento cardíaco Tá ligado? Será que é pra simular Basicamente a batida Os batimentos cardíacos Da namorada dele? Não sei, meu irmão Não sei, cara Ok Vamos ficar de olho Pra quando piscar a tela de novo Que eu acho que vai ser logo E a voz dele vai ficando Cada vez mais distante, ó Olha lá, os batimentos Batimentos cardíacos, senhoras e senhores Caralho Vai batendo cada vez mais, ó Aí, ó Três batidas E aí não bate mais, tá ligado? Como se estivesse falhando Eu não entendi Por que o Hex fez cosplay de Sayori Lá com o martelo, tá ligado? Mas eu vou Tá, aqui eu já até vi O que apareceu aqui, tá ligado? Aqui apareceu O Lemon Demon Por um frame, tá ligado? Um fucking frame, mano Aqui, ó Você liga, ó Aí, ó Vocês viram? É que eu não sei pra qual Tá O ponto ele vai pra trás, tá ligado? Eu acho que é isso Ou eu Não, eu tô indo pra frente com o ponto Eu sou um imbecil Eu sou um imbecil, tá ligado? Vamos pra trás aqui A vírgula é pra trás Aí, ó Tá vendo, ó O Lemon Demon com os dentinhos de Fini E o olho apareceu no último frame ali Aparentemente não tem nada ali no fundo Sky? Tá escrito Sky, irmão Tá escrito Sky, velho Tá escrito Sky, mano Caralho Isso já me deixou desconfortável Porque a Sky é exatamente o próximo vídeo Que a gente vai ver, tá ligado? Vamos ver o que apareceu nesse frame Dossip de cupada de JPEG Tração perfeita aqui, senhoras e senhores Já comentei que eu sei falar em russo, mano? Eu sei falar em russo Caralho, mano Esse aqui é bem mais simples Mas, tipo Não deixa de ser desconfortável Igual os outros, tá ligado? Aqui, ó O Rex ali com o olho Dá pra ouvir umas crianças de fundo O que que ficou escrito ali naquele frame? Acho que é um monte de palavra aleatória também, tá ligado? Mas aqui já dá pra ver ele fazendo cosplay de Sayori Com martelo, tá ligado? Que é bem bizarro, ó Pisco o olho Ó o Zip de Wally, tá ligado? Ele tá falando que é somente o Meprazol Esse é o significado do que ele fala Só o Meprazol Ele vai lá E se quebra, tá ligado? Por isso que ele tá quebrado aí E ele não exposta nenhuma reação Até porque é um PC, né? E eu ficaria desconfortável se ele esboçasse Na real Ainda mais quebrado desse jeito, velho Pior que o meu PC Eles acreditaram em você O que que falou depois aqui? Cara, eu dou seguidas, irmão Dou seguidas pra um frame, mano Vamos voltar aqui Volta, volta Um dia chega lá, galera Um dia chega lá, velho Ah, não Eu, eu, eu Eu pulei a porra Você deixou eles morrerem? Ele matou mais de uma pessoa? Caralho, morrer Se tu tá a correria mesmo, hein Seu filho de uma puta Tá Tomar cuidado com o jumpscare no final, né? Tô a fim de tomar susto, não Aqui, ó É a sua culpa É a sua culpa É a sua culpa É a sua culpa Ele está vindo É a sua culpa É, isso aqui, tipo Eu não tenho muito o que complementar, tá ligado? Porque basicamente ele reforça A mesma ideia que eu já falei no outro vídeo, tá ligado? Só que a diferença aqui é com o Rex O que eu achei interessante foi ele se batendo com o martelo Será que foi Meio que uma espécie de culpa do Rex também? Ou culpa do Borfin manifestando pro Rex, tá ligado? Ou às vezes era só um PC com defeito mesmo Que passou da hora Mas enfim Vamos dar uma olhada no último aqui Que é o que eu mais tô curioso pra ver Que no caso É o da Sky Cujo nome dela já apareceu aqui Então Bora dar uma olhada Bom, cronologicamente Esse aqui é o primeiro, né? Que foi o primeiro que o cara soltou Mas de qualquer maneira Tamo aqui, galera Mod da Sky O mod polêmico Que foi deletado, tá ligado? Um dos modos que causou a maior treta Na comunidade de Friday Night Funk E a Sky já tá com o olho do capeta ali embaixo Não tem Sky Não tem cenário Não tem girlfriend Só tem o boyfriend E umas piscadas no fundo Tá ligado? Ah lá, ó O que que é isso? É alguém fazendo o código Morse, velho? Se bem que tá piscando em vermelho e azul, né? Vocês perceberam isso? Talvez meio que pra simular a ambulância também A ambulância besta? Talvez Não faço a menor ideia Caralho, irmão Ok Por enquanto Nada de mais que eu tenha visto Pelo menos Só não tem Sky aí, tá ligado? Ainda bem que não tem Honestamente falando Ela vai querer ficar de fora disso Com certeza E a musiquinha continua boa, tá ligado? Tá cantando sozinho Por que, seu demônio? Opa, errou um pouquinho, hein? Não erra muito não Porque senão aquele olho vai pra cima de Caralho, olha a Sky aí, gente Olha a Sky, mano E tem Tem uns mogulhos de hospital De batimento cardíaco mesmo Máquina de hospital Pode parar de olhar pra mim, por favor? Eu sei que você não tem olhos Mas para de olhar pra mim Nossa senhora Tá, tá Tá dando problema Tá batendo mais rápido o coração Saiu Natsuki Caralho, quebrou o pescoço igualzinho Filha da puta Filha da puta Você matou ela Eu li o que tava escrito aí Você matou ela Mas tem quem? É namorado ou a Sky? Coitada Mano, foi igualzinha a Natsuki do Doki Doki Literature Club, velho Igualzinha, mano Caraca, irmão Ok Ai, caralho Nossa Travou essa bosta Ai, meu Cristo Ok Ok Esse foi, aparentemente, o último, tá? Vamos dar uma analisada mais uma vez Bom, novamente Bora olhar logo primeiro de cara As capítulos aqui do bagulho, né? Tem Wife Forever Tá ligado? Wife Ever Só que tá tudo bugado Failure, que seria falha E o último seria culpa, tá ligado? Esse aqui Eu não vi muita coisa pra gente analisar, tá ligado? Então eu vou esquipar toda essa parte aqui Porque realmente eu não vi absolutamente nada, tá ligado? O interessante é isso aqui, ó Isso aqui é interessante, velho Que dá pra gente ouvir batimentos cardíacos E a Sky, a silhueta dela, no caso Quebrando o pescoço no final Torcendo Parece eu, tipo, estralando o pescoço, tá ligado? E aí vai começar a aparecer as bizarrice, mano Então Obviamente a Sky nem dá as caras aqui Então Ela já Ela já foi pro saco, tá ligado? Será que isso aqui é meio que uma quebra de quarta parede? Falando que, tipo Você matou, sei lá, o mod da Sky, tá ligado? Você causou isso Aí aqui aparece Você matou ela Tá Por enquanto é isso, tá ligado? Eu acho que por esse seu primeiro Ele começou de uma forma mais leve Se bem que isso aqui não é tão leve assim Mas enfim E eu acho que as cores remetem a uma ambulância Chegando mesmo, tá ligado? E eu acho que isso é mais bem Acabado no último capítulo Que no caso foi o primeiro que a gente viu Que foi o do White, né? Aqui, ó Olha esse frame, mano Parece a Sky com um zoião no meio, velho Caralho, irmão É, só tem, tipo, as silhuetas da Sky, tá ligado? Ela foi literalmente apagada Da existência do bagulho, saca? Mas é, definitivamente Isso aqui Eu espero que vocês não estejam vendo isso à noite, velho Porque Isso aqui é bem desconfortável Você ver, tipo, o que A parada quer te passar Definitivamente não me deixou nem um pouco confortável Eu confesso pra vocês Olha, eu tô muito curioso pra saber as teorias Que vocês têm a respeito dessa série aqui Pode ter sido uma parada de literalmente ter rolado um acidente A namorada morreu O namorado tá se sentindo culpado, tá ligado? Esses são os piores pesadelos dele Pode ser que ele esteja em coma depois de um acidente Que talvez nem ele tenha causado Mas ele é culpado pelas pessoas Cara, tem infinitas possibilidades aqui E eu acho que o mais legal É a gente pegar e colocar as nossas teorias aqui na mesa Tá ligado? Pelo menos essa foi a versão que eu interpretei disso aqui Novamente, essa série paralela aqui Tá tão boa e tão bizarra e assustadora Quanto a série original, tá? Então espero poder ver mais as duas séries aqui Novamente, os links aqui Pros criadores aqui dessa parada Estão aqui embaixo na descrição Vão dar uma força pra eles E definitivamente Isso aqui tá ficando cada vez pior, tá ligado? Eu não sei onde isso aqui vai encerrar Se é que isso aqui vai encerrar Mas eu acredito que quanto mais eles deixarem as coisas no ar Mais interessante vai ser pra gente, tá? Então vamos esperar pra ver o que vai acontecer Nos próximos capítulos de você não estar sozinho, tá? Mas e aí, o que vocês acharam? O que vocês tiraram desses vídeos aqui? Vocês tiraram a mesma teoria aqui? Ou algo totalmente diferente? Comentem embaixo que eu quero muito ler O que vocês têm pra falar Dito isso, senhoras e senhores Se vocês gostaram desse vídeo E ainda não deixaram o like Já deixa aqui Pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal Porque afinal de contas são vídeos todos os dias Sobretudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk E se inscreve aqui no canal também Se você ainda não está inscrito Pra não perder absolutamente nenhuma novidade Eu tô morrendo de frio aqui, tá ligado? Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui, tá? Eu vi um barulho aqui na rua da frente, tá ligado? Aparentemente um carro bateu aqui Eu vou ajudar a galera Pelo menos a tirar eles do chão E levar eles no hospital, tá ligado? A gente se vê no próximo episódio Um beijo Valeu, falou galera Até mais E... Fiquem bem Tchau Tchau